744, ND Notícias de volta com o segundo comentário do Paulo Alceu. Paulo. Pois é, o assunto que eu vou abordar agora tem muito a ver com o que nós estamos vivendo atualmente. Semana passada, os Estados Unidos aprovaram um pacote de 316 bilhões de reais para a Ucrânia. Israel recebeu 135 bilhões. Observando essa distribuição de recursos abundantes, eu lembrei que em julho do ano passado, quando a guerra da Ucrânia completava 500 dias, os relatos eram de 9 mil civis mortos, entre eles 500 crianças e uma aliança militar com ajuda financeira de 550 bilhões de reais. Ou seja, 550 bilhões para ajudar na guerra que continua até hoje. E guerra, na verdade, não se acomoda como sinônimo de batalha, conflito, conflagração armada, mas de morte e destruição. Eu trouxe esse tema aqui para o ND Notícias para fazer uma comparação simplista e coloquei em paralelo à fome, que continua matando tanto quanto a fratricida guerra. O fluxo de dinheiro para a Ucrânia é 20 vezes maior do que a estimativa da ONU para alimentar durante um ano a população mais vulnerável do planeta espalhada em todos os continentes. A guerra é uma guerra provocada pela Rússia, impondo o poder. Esse volume de dinheiro entregue para a guerra erradicaria um dos maiores dramas da humanidade, que é a fome. Se é para acusar alguém, todos os envolvidos nesse cenário criminoso, todos deveriam ser incluídos na lista de genocidas. Claro que é possível acabar com a fome no planeta, desde que os governos priorizem o combate a esse flagelo. A mesma união financeira em torno da Ucrânia, por exemplo, se fosse aplicada pelos países desenvolvidos em apoio a países em desenvolvimento, colocaria o mapa da fome em perspectiva diferente. O Programa Mundial de Alimentos da ONU, que atende 150 mil pessoas todos os dias, todos os dias no mundo, é questionado devido aos gastos que não chegam a 0,45% do dinheiro aplicado em bombas e mísseis. Alcançar a segurança alimentar para todos ainda é uma utopia, diferente de priorizar as guerras. Causa até desesperança com a própria espécie. E só para registrar antes de terminar, Santa Catarina, nosso estado, é o estado com maior segurança alimentar do país. 89% dos domicílios catarinenses possuem uma condição segura de alimentação. Ou seja, dá para resolver apesar das distorções. Os estados do Norte e Nordeste apresentam os piores índices de fome.